Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dos Inspiradores. Desta vez, nós temos um astrônomo, químico, cientista, com ele, Geovandro Nobre. Saudações astronômicas, eu sou Geovandro Nobre e este é mais um vídeo dos Inspiradores Podcast. Nossa, que encantador! A gente vai ter uma conversa fantástica hoje sobre o mundo, o universo e da astronomia. Então, Geovandro, eu quero que você comece aí falando brevemente quem é você, quem é o Geovandro e como começou esse seu interesse aí por esse mundo, esse universo aí da astronomia. E como começou assim, como foi o seu incentivo, o que te incentivou a estudar sobre esse tema aí? Geovandro Nobre é uma pessoa comum, manauara, nascida em 1979. O que me inspirou a estudar astronomia foi a passagem do cometa Halley, lá em 1986. Naquela época, a mídia divulgou muito esse evento. O cometa se aproximou poucos milhões de quilômetros da Terra e realmente passava todos os dias nos telejornais. Eu tinha seis anos de idade e aquilo me acendeu uma chama dentro de mim querendo entender o que é isso. Cometa? O que é isso? Eu preciso estudar. É algo desconhecido? É algo bonito? É algo distante? É algo grande? É algo que vem do universo? Então, eu preciso entender isso. Eu sempre tive um senso de curiosidade das coisas, analisando a natureza. Então, mas além da natureza da Terra, eu queria olhar além, além da atmosfera, para o nosso universo. Uau, gente, que incrível. Seis anos de idade. Gente, o que faz uma criança com seis anos de idade que para assim, quer, se encanta com isso, quer estudar sobre isso e tem interesse sobre isso? Eu, com seis anos de idade, eu acho que eu queria brincar de terra no barro, assim. Você teve pais que te incentivaram a isso? Como é que foi? Você teve alguma influência da sua família? Então, os meus pais, eles tinham pouco estudo, né? Mas os meus irmãos, que estavam em séries mais avançadas que as minhas, em vez de ler os livros da minha série, eu lia os livros dos meus irmãos. Olha que interessante. O momento que eu aprendi a ler foi o que me deixou independente para buscar o meu próprio conhecimento. Então, de fato, eu tenho um irmão mais velho que ele realmente me incentivou e passou muito conhecimento da época. Mas o momento que eu comecei a ler, o mundo se abriu para mim e o conhecimento foi só uma questão de correr atrás. Nossa, ele foi uma daquelas crianças curiosas, gente. Que legal, que incrível. E é interessante porque hoje em dia ter uma criança, assim, que realmente tem esse interesse, assim, do nada, né, para estudar, é incrível. Olha só. Então, eu quero que você conte para a gente também como é que foram, assim, os principais desafios que você teve quando você foi estudar sobre astronomia aqui. Porque a gente sabe que, né, nós moramos em um lugar que não é tão comum, né, hoje. E não sei se você tem muitas referências, inclusive, aqui locais. Então, como é que foi as primeiras dificuldades ou desafios que você teve para estudar sobre esse tema aqui? A maior dificuldade na época... Uma mandou, né? Isso. Na época, não tinha internet, os livros eram escassos, tinha-se pouco acesso à biblioteca, sempre estudei em escola pública, então com poucos recursos. Mas estes poucos recursos que eu tinha, eu aproveitava ao máximo. Enciclopédias, dicionários, revistas, notícias. E assim eu fui desenvolvendo até que chegou em determinado momento e que eu quis avançar um pouco mais. Por exemplo, aos 14 anos de idade, eu consegui construir o meu primeiro telescópio e o meu primeiro microscópio. Que incrível! Então, nessa época, eu consegui, a partir daí, estudar além do que os meus próprios olhos podiam ver. Tanto no macrocosmos, para observar o universo, quanto no microcosmos, para observar células de animais, células de plantas, etc. Então, abriu mais os meus olhos ainda e a minha curiosidade. A dificuldade em Manaus, uma cidade isolada também, com pouco acesso até hoje, ainda é difícil em Manaus se praticar astronomia. Por ser uma cidade com muita umidade, muitas nuvens, chove bastante. E por ser uma metrópole também, tem muita poluição luminosa, o que atrapalha a observação do céu. Isso é verdade. É muito interessante você falar sobre isso, porque talvez a gente... Agora que eu parei para pensar um pouco, a gente às vezes começa a olhar para o céu, assim, aquele pôr do sol aqui da Ponta Negra, que a gente sempre fala que é tão bonito, né? Mas pouca gente para para pensar que realmente pode ser uma poluição, não é? Como que explica isso? O que é a poluição luminosa? Nas grandes cidades, os postes que iluminam as ruas, as próprias casas, as praças, os estádios, Toda essa luz, ela não é só direcionada para o solo, um pouco dessa luz escapa para o céu. E até a luz que não escapa, que bate no solo, ela também reflete para o céu. Então, toda essa luz, ela acaba diminuindo o contraste dos astros no céu, ela acaba lavando o céu de luminosidade e oculta ou fusca o brilho das estrelas. Como não é muito comum você ver muitas estrelas em uma grande cidade com poluição luminosa, talvez isso seja um dos motivos para as pessoas não se admirarem tanto do céu, não acharem o céu tão bonito a partir das cidades. Então, isso acaba tirando um pouco o incentivo para essa observação. É verdade. Inclusive, eu estava até falando ainda pouco sobre isso, né? Hoje em dia, ninguém mais para para olhar o céu. Talvez quem mora no interior, né? Consegue se encantar à noite, né? Pelo brilho das estrelas, porque em uma grande cidade, realmente, a gente não consegue ver, né? Sim. Para você ver um céu que vai realmente lhe encantar com a visão da Via Láctea e de algumas nebulosas, você tem que se afastar pelo menos uns 50 quilômetros de um grande centro urbano. Eu tive a oportunidade há um ano atrás de estar no sítio do meu pai, próximo da cidade de Altaz, no interior do Amazonas, e lá o céu era fantasticamente lindo. Consegui fazer várias fotos da Via Láctea. Isso aí só aumentou ainda o meu desejo, a minha curiosidade, a minha paixão pela astronomia. Que incrível! Olha, eu fiquei curiosa aqui. Que você tem um próprio observatório na sua casa, é isso? Sim. Você pode falar como foi isso para construir tudo isso? Nossa, você deve ser um apaixonado, realmente, para querer um observatório na sua própria casa. Conta como é que foi para essa construção. Foi um sonho de infância. Desde a infância, quando eu comecei a gostar de astronomia, eu sempre sonhei um dia poder construir um observatório na minha casa. Só o que eu não sabia é que esse observatório que eu construí seria o primeiro e até agora o único do estado do Amazonas e de toda a região norte. As dificuldades foram muitas. Primeiro porque eu tinha que encontrar um bom lugar, afastado da cidade. Eu só pude construir isso depois que eu casei, consolidei, comprei o terreno, comprei a casa, negociei com a minha esposa, que eu ia construir esse observatório. E faltando apenas cinco meses para completar 40 anos de idade, é que eu consegui terminar essa construção e inaugurar esse observatório. Inaugurei ele no dia 6 de abril de 2019. Gente, que incrível! Nós estamos realmente diante de um homem inspirador. Então, acredito que você deve se sentir um contribuinte para a população, para a sociedade. Que incrível! Como você se sente representado como um pioneiro aqui no Amazonas? Sim, apesar desse pioneirismo, de ser o primeiro observatório do estado do Amazonas, não é muito conhecido. Porque, na verdade, o observatório foi construído em uma residência, um observatório particular, até não está tão aberto assim ao público por causa disso. Eu costumo dizer que ele não está aberto à visita pública, mas está aberto, eventualmente, a convidados. E pelo fato de ser restrito à minha residência, ele não é tão conhecido, mas sim a representativo. Porque desde agosto do ano passado, ele está certificado pela NASA. A NASA tem recursos para você testar a capacidade de astrometria do seu observatório. Então, em agosto do ano passado, eu submeti essa tecnologia do meu observatório e foi aprovado. Então, desde então, eu mando a astrometria das asteroides para a NASA. Como é que funciona, por exemplo, para quem quer participar e ter esse certificado aí, por exemplo? Para você conseguir essa aprovação da NASA, para você ter a garantia que os seus dados, que você envia a ação de qualidade, você tem que fotografar sete asteroides durante duas noites consecutivas, num espaço de, no máximo, uma semana. E você tem que fotografar esses asteroides, fazer astrometria de precisão desses asteroides. O que é astrometria? É você determinar com precisão a posição exata desse asteroide em duas noites consecutivas. Você manda esses dados para a NASA, em algo chamado Minor Planet Center. Eles avaliam esses dados e eles validam se eles são adequados ou não. Eu tentei isso em 2021 e fui aprovado. Em 2028, com persistência, melhorei o meu equipamento, calibrei, ajustei os problemas e mandei de novo esse teste em 2022 e fui aprovado. E quais foram, assim, o que você fotografou, assim, mais incrível? O que você pode relatar aqui para conseguir esse certificado? Na verdade, obrigatoriamente, você tem que fotografar asteroides e desses asteroides, pelo menos, um tem que ser um NEO. O que é um NEO? É a sigla para Near Earth Objects, ou objeto próximo à Terra, asteroide próximo à Terra. Esse é o mais desafiador, porque a maioria dos NEOs, eles não são muito brilhantes. A gente tem uma magnitude muito distante da maioria dos pequenos telescópios. Então, esse foi o maior desafio. Os outros são asteroides mais comuns, do cinturão principal, mas a maior dificuldade, na verdade, é por estarmos em Manaus, por termos poucas noites adequadas para esse tipo de trabalho. Olha que incrível! Eu quero saber agora quais foram, assim, as suas maiores descobertas aqui em solo amazonense. Descobertas, eu já consegui fazer não usando imagens do Observatório Oaru. Eu participo de um programa danado chamado IASC, que é a sigla para International Astronomical Search Collaboration, ou seja, Colaboração Internacional para Pesquisa Astronômica. Nesse projeto, eu recebo mensalmente imagens de um telescópio no Havaí chamado PanStars. E aí, usando um programa chamado Astrométrica, nós avaliamos essas imagens procurando pequenos pontos em movimento. Nesses pontos, você marca a posição, usa o software para dizer a posição exata no céu desses astros, e você manda esse resultado para o MPC, e aí ele avalia se aquele objeto que você viu se movendo, ele é um novo objeto ou já é um objeto conhecido. Nesse processo, eu já consegui descobrir quatro asteroides, três em 2021 e um em 2022. E esse ano, eu estou trabalhando para tentar descobrir mais um asteroide. Olha que incrível! Então, você acaba contribuindo realmente muito com as suas pesquisas, e isso realmente é algo muito inspirador, né? Então, como você vê que todo esse seu trabalho, essas suas descobertas, pode acabar se influenciando esse estudo na astronomia? Um dos objetivos do meu trabalho, através do YouTube, é também incentivar as pessoas. Eu costumo dizer que, através do UARU, do trabalho no YouTube, eu pretendo fazer as três pernas dessa ciência de astronomia, que é a divulgação, a pesquisa e o ensino. A pesquisa eu faço através dessa geração de dados de astrometria de asteroides, mas, recentemente, também eu faço através de fotometria de supernovas, estrelas variáveis. A parte da divulgação é transmissão ao vivo de eventos astronômicos. Inclusive, teremos esse ano um evento astronômico muito esperado, que é o eclipse solar do dia 14 de outubro, visível aqui de Manaus. E também a parte do ensino. Todos os anos, eu dedico uma parte do trabalho do meu canal a ensinar pessoas a tentar conseguir uma nota melhor na OBA, que é a Olimpíada Brasileira da Astronomia, que ocorre anualmente no mês de maio. Então, muitas crianças do ensino fundamental e do ensino médio se inscrevem, fazem uma prova e, se tiverem um bom resultado, eles ganham medalhas, certificados. Então, eu dedico uma parte do meu canal, que eu chamo a parte de ensino, é ajudar essas pessoas, essas crianças, esses jovens, adolescentes, a tirar boas notas na OBA. Eu faço simulados, tiro dúvidas quando tem a prova. Eu participei dessa Olimpíada no ano de 1999 e no ano de 2000. Eu fui medalha de prata em ambas. Então, eu tenho esse pouquinho de experiência para ajudar as pessoas a ganhar as suas próprias medalhas. Fala um pouco sobre essa descoberta que tu falou ainda agora, que tu está esperando para registrar. São os quatro asteroides, na verdade. Através desse projeto do IASC, usando a imagem do telescópio Pan-STARRS, eu descobri quatro asteroides. A descoberta já foi atribuída a mim usando essas imagens. Porém, três asteroides foram descobertos em 2021 e um foi descoberto em 2022. Esses asteroides ainda precisam receber muitos estudos nos próximos anos para ele receber uma numeração. Todos os asteroides, quando tem a sua órbita 100% mapeada, ou seja, não tem mais nenhuma incerteza acerca dessa órbita, ele recebe um número. E depois que ele recebe um número, que a gente disse que o asteroide foi numerado, ele pode ser nomeado. E aí, eu receberei o direito de nomear esse asteroide. Então, eu posso escolher o nome da minha mãe, do meu pai, do meu filho. Que incrível! Eu só não posso dar o meu próprio nome. Mas você já tem algum nome aí? Já, mas eu vou revelar aqui. Pode dar spoiler, não? Agora, por isso, eu preciso descobrir mais asteroides ainda para poder homenagear mais pessoas ainda nessas descobertas. Olha o meu nome aí. Deu um nome diferente. O tempo necessário para que esse asteroide seja numerado e posteriormente nomeado, ele varia de 6 a 10 anos após a descoberta. Uau! Como eu descobri 3 em 2021, então, possivelmente, só ele não é 2026 ou 2027. Nossa! Depois de ele ter várias aproximações com a Terra, e aí dá a oportunidade dos telescópios ao longo da Terra mapearem a sua órbita com mais precisão, é que ele vai ser numerado. E como é que funciona todo esse timing de estudo até chegar a esse tempo só? Então, isso depende do período orbital de cada asteroide. Tem asteroides que orbitam o Sol a cada 3 anos, a cada 2 anos, a cada 5 anos. Então, é preciso que ele dê algumas voltas em torno do Sol, se aproxime algumas vezes próximo da Terra para que ele seja bem visível, tenha um brilho adequado para que essa órbita seja mapeada com precisão. E aí, isso não é o trabalho de uma pessoa só, isso é o trabalho de uma comunidade científica muito grande, de astrônomos profissionais e astrônomos amadores. Os astrônomos amadores, nesse ramo, nós chamamos de cientistas cidadãos, e eles contribuem muito com a ciência da astronomia. Você tem alguma equipe? Alguém que trabalha junto com você, assim, que estuda? Na primeira campanha que eu participei do IASC, sim, eu tinha pessoas trabalhando comigo, inclusive, em 2021, na época o ministro Marcos Pontes esteve em Manaus, inclusive, para homenagear as pessoas que tinham descoberto as asteroides participando desse projeto. Aí eu levei o membro da minha equipe também, nós recebemos medalhas, certificados. Atualmente eu recebo essas imagens, distribuo aí com meu filho e minha esposa, a gente analisa também os resultados, eu junto e mando no pacote para o MPC. Uau, que legal! Que incrível, olha! E eu quero falar agora, na verdade, a curiosidade também, que você conte para a gente quais são os equipamentos necessários, como é que funciona toda essa junção para construir, e para a gente, claro, quais são as tecnologias que influenciam para que a gente consiga observar com precisão, por exemplo, um desses seus estudos aí? Para você conseguir registrar asteroides, você precisa de um céu bom também, né? Mas de um telescópio aí de pelo menos uns 150, 200 milímetros de diâmetro, o telescópio do Oaru tem 200 milímetros de diâmetro, você precisa de uma montagem do tipo equatorial. O que é montagem? Montagem é como se fosse um tripé, aqui que está apoiado essas câmeras, só que é um tripé bem especial, um tripé robusto, e que tem uma motorização especial, que consegue fazer com que o telescópio mantenha ele apontado para o astro durante muito tempo, porque astros pouco brilhantes, como o asteroide do cinturão principal e os neos, os objetos próximos da Terra, são asteroides pequenos, eles têm um brilho muito pequeno no céu, então você precisa captar muita luz para poder registrar. Então, a montagem precisa manter o telescópio apontado para esse objeto por vários segundos. Além do telescópio, você precisa de uma boa câmera também. Associado a esse telescópio, por exemplo, hoje eu tenho uma câmera DSLR, também muito parecida com essas aqui do estúdio, que fica com o obturador aberto por bastante tempo, captando essa luz. Essa imagem, esses dados que vêm da câmera, são transferidos para o computador, você abre a imagem em um software especial, esse software faz um processo que nós chamamos de solving, ou resolução, ele descobre, ele vê onde está exatamente aquela imagem que eu fiz no céu, ele identifica as coordenadas daquela imagem, o centro da imagem, ele identifica as coordenadas. E aí você mapeia, você vê se tem algum objeto se movendo, você marca esses objetos, e o software já lhe diz exatamente qual a posição. Associado a isso também, você precisa de um bom computador, obviamente, porque as imagens são pesadas, em resoluções altas, e um bom processamento para fazer esse trabalho. Mas basicamente, é um bom telescópio, uma boa montagem, uma boa câmera, e um bom computador, você já consegue fazer um bom trabalho. Obviamente, você tem que ter um bom céu, o que é o que nós, infelizmente, não temos em Manaus. Temos poucas noites por ano, boas para fazer esse tipo de trabalho. Olha, você falou algo bem interessante. Quais são, assim, o melhor período para conseguir registrar? Com precisão aí. É, o Manauara sabe que aqui nós temos basicamente duas estações, a estação das chuvas e a estação das, não chuvas, do de pouca chuva. Então, a estação das chuvas vai ali do final de outubro até o final de maio, e a estação que tem menos chuva vai do início de junho até o final de setembro. Nós estamos agora numa das melhores épocas do ano para se registrar, usar asteroide, para fazer esse trabalho de astrometria. Inclusive, foi nessa época, em 2022, que eu consegui submeter esse trabalho ao MPC para que eu tivesse, recebesse a codificação do observatório, recebesse a aprovação do observatório para fazer esse tipo de trabalho. Então, sim, rende mais o trabalho do observatório nessa época. do finalzinho de maio até o finalzinho de setembro. No resto do ano, chove praticamente todas as noites. Então, eu tenho que aproveitar o máximo possível desse tempo e nas pouquíssimas noites do período chuvoso para poder fazer esse trabalho. Tem algum lugar específico que você gosta de ir? De ir? É, para fazer, captar, assim, isso mesmo. Então, o observatório é fixo. O telescópio, ele é preso com um pilar dentro do observatório. Eu não tenho, atualmente, um outro telescópio para levar em outros lugares. Quando eu vou viajar e registrar o céu, eu levo somente a câmera. Essa mesma câmera que eu conecto no telescópio, eu levo a câmera com algum conjunto de lentes e o máximo que eu consigo fazer são o que nós chamamos de fotos de grande campo, da Via Láctea, de grandes constelações, mas eu não consigo fotografar especificamente nebulosas, planetas, ou mesmo os asteróis, eu não consigo com esse equipamento. Pretendo um dia comprar, sim, um pequeno telescópio para poder usar nessas viagens aí. Mas, por enquanto, o trabalho é fixo no observatório. Geovandro, eu acredito que toda essa construção levou um investimento, né? Então, é realmente para quem quer, quem gosta dessa área, eu acredito, assim, que deva se preparar, realmente, até financeiramente. Como é que foi para você se preparar para ter esse próprio observatório na sua própria casa? Sim, foi realmente bastante custoso. Primeiro que você tem que preparar a casa para receber essa estrutura. A minha casa, eu construí o observatório num terceiro andar. Então, para fazer isso, eu tive que reforçar os pilares, reforçar cinco pilares para construir uma laje, construir um cômodo no terceiro andar, que é o observatório. Inclusive, a vizinhança achava o que aquilo ali é um quarto, vai ser uma caixa d'água. E aí, construí o observatório, construí um telhado móvel, que a gente chama de roll off, ou slide roof, ou seja, você tem a casinha do observatório e o telhado desliza e o telescópio está bem no meio. Aí você consegue apontar para os astros. Eu comecei, eu construí esse observatório em 2017. E aí, com muita dificuldade, fui construindo, construindo, até que em algum momento faltou dinheiro. Eu abri uma vaquinha, inclusive, na internet para complementar a parte do telhado e do acabamento, pintura e alguns móveis. Essa vaquinha, eu consegui apenas arrecadar um terço do que eu precisava. mas, para honrar todos aqueles que contribuíram, tive que dar um jeito de conseguir os outros dois terços para terminar o observatório, que foi inaugurado, como eu disse, no dia 6 de abril de 2019. Olha só, gente, é hobby mesmo, ele ama, tem paixão pelo que ele faz. E olha só, quero saber se tem algum projeto novo também, que tu pode contar um spoilerzinho de pesquisas atuais que você tem aí no seu observatório. Atualmente, eu continuo com esse trabalho de astrometria no observatório, mandando semanalmente dados de asteroides para o Minor Planet Center. Eventualmente, também eu faço fotometria de estrelas variáveis, com supernovas, algumas estrelas de grande período, de grande variação. Mas, eu estou me preparando bastante para o eclipse solar que teremos agora no dia 14 de outubro, que será o evento do ano. Para observar esse eclipse que vai acontecer no dia 14 de outubro, você não pode olhar para o sol diretamente, senão você vai danificar os seus olhos, você vai danificar a sua vista e até de forma permanente se você olhar por muito tempo. O que você precisa para observar esse eclipse? Você vai precisar de um óculos especial para observação solar. É um óculos que é vendido barato aí no mercado livre, nessas lojas de astronomia e você pode até importar também que ainda dá tempo. Mas, se você não conseguir nada disso, o que é o que eu recomendo? Você usar um filtro de soldador número 14. É um filtro muito baratinho que você pode comprar em qualquer loja de materiais de contrução e você pode fazer uma máscara com esse filtro, até usando caixa de papelão, caixa de sapato, é só cortar o buraquinho, cola esse filtro e você vai conseguir olhar o sol, show de bola, você vai conseguir ver a lua atravessando aí na frente do sol, mas não faça isso sem esse tipo de proteção. Com esse tipo de proteção, você vai ter uma visão incrível desse eclipse. Manaus não tem um eclipse desse porte desde 1995. Uau! Sendo que em 95 tivemos um eclipse parecido com esse que teremos esse ano, daqui a dois meses, mas eu tinha 15 anos na época, estava completamente nublado a cidade, ninguém nem percebeu o eclipse. Na época eu sabia que estava havendo um eclipse, que eu já tinha informações, mas não foi possível ver. Então estou esperando já há tantos anos por essa oportunidade de um eclipse que nós teremos. Gente, agora eu vou ficar atenta porque geralmente a gente só vê na internet e ninguém para para olhar e eu lembro, quando foi o último ano mesmo que teve? O último eclipse que teve visível de Manaus foi no dia 21 de agosto de 2017, mas foi assim, a lua cobriu um pequeno percentual do sol, se eu não me engano foi menos uns 20%. Inclusive eu acompanhei, nós estivemos lá com o clube de astronomia da UFAN, estivemos lá na Adolfo Duque observando esse eclipse, eu levei alguns acessórios do observatório para lá. Foi muito legal, mas como esse desse ano, semelhante a ele, nós tivemos só em 1995 e outro também em 1991. O que tem de diferente de agora, nesse ano tão esperado? O que tem de diferente é o percentual do sol que a lua vai conseguir encobrir. Diferentemente de um eclipse lunar, o que acontece? Qual a diferença do eclipse solar para o lunar? O solar, a lua projeta a sombra sobre a Terra, então a sombra da lua fica pequena, então só quem está embaixo da sombra da lua é que consegue ver o eclipse, ou total ou parcial, mas quando ocorre o eclipse lunar, toda a parte da Terra que estiver vendo a lua vai estar vendo o eclipse. Então, por que esse é tão especial? O eclipse solar ocorre praticamente todos os anos em algum lugar do mundo, mas em Manaus, não é que é mais raro acontecer em Manaus, é que como ocorre variado, aleatoriamente em algum lugar do mundo, não ocorre sempre em Manaus. Então, por exemplo, em 2024, ano que vem, vai ter o eclipse nos Estados Unidos também, e é inclusive o eclipse também muito esperado pela comunidade americana, teve outro eclipse também recente há uns dois ou três anos atrás, mas assim, sempre um eclipse solar é um evento único, principalmente para quem sempre morou numa cidade. Eu, por exemplo, sempre morei em Manaus. Se você quiser ver um eclipse na vida total, você tem que viajar para onde vai ter, mas se você mora sempre na mesma cidade, você tem que esperar muito tempo para conseguir perceber, para conseguir visualizar um evento como esse. Tem algum lugar que você queira ir ver o eclipse? Novamente, eu estarei transmitindo o eclipse diretamente do observatório, então, infelizmente... Não, você falou lá dos Estados Unidos, você tem vontade de ir? Sim, esse eclipse vai ser no Texas, nos Estados Unidos, é assim, uma oportunidade para poder visualizar esse eclipse, única na vida, né? Interessante. Assim, eu pretendo, mas não sei se vou conseguir. Consegue sim, consegue, seria incrível, não é? Consegue. E eu espero noticiar isso aí. Vamos lá. Olha só. Então, Geovandro, vamos lá agora falar um pouco, assim, sobre memórias. Eu quero saber, assim, se teve algum momento muito memorável e emocionante, não sei o que você vivenciou, por exemplo, em observar, assim, algo aqui na Amazônia mesmo, que você tem, assim, guardado no seu coração para você colocar para a gente. Então, ainda, falando da astronomia, eu já transmiti vários eventos muito interessantes através do trabalho no observatório. Um que me emocionou bastante, foi bem especial, foi um eclipse, aliás, uma ocultação do planeta Marte pela Lua, que ocorreu há alguns anos atrás. Eu transmiti isso. Foi um evento, assim, inédito. Muitas pessoas assistiram. Eu já transmiti também eclipses lunares, que também é um evento muito bonito. Você vê a sombra da Terra, ou seja, nós estamos aqui vendo a sombra do nosso planeta se projetar sobre a Lua, isso acontecendo lentamente, e depois a Lua fica completamente avermelhada. teve também em 2021 a conjunção de Saturno com Júpiter, onde eles ficaram tão próximos que a olho nu parecia uma só estrela. Mas ao telescópio você via claramente os dois planetas e as suas luzes tudo misturado na mesma imagem. Então, são momentos, assim, únicos que você precisa registrar se você tiver a oportunidade para mostrar para a posteridade, porque realmente, como você falou, não é qualquer um que vai ter um observatório em casa, não é qualquer um que vai ter um telescópio em casa. Mas você não pode ser egoísta, você tem que compartilhar essa informação. Você tem que me chamar para ir ver, Geovandro. Agora eu fiquei curiosa. Mas você pode ver todo esse conteúdo através do canal. Vamos chamar toda a equipe aqui para ir lá registrar. Assim é mais legal ainda vir de comunidade. Quando eu convido alguém para o observatório, normalmente eu prefiro convidar mais pessoas de uma vez. Sim. Porque uma visita ao observatório é um evento que dura umas duas horas de palestra que eu posso ministrar lá. Então, em vez de ministrar para uma pessoa, seria mais produtivo ministrar para cinco, seis pessoas. É o seguinte, agora eu quero que você conte aí para a gente, para quem tem interesse em seguir nesses estudos, qual dica você dá? É claro, muito estudo, muita dedicação, mas para ser um amador como você, por onde deve começar? Hoje está muito mais fácil do que quando eu tinha seis anos de idade, quatorze anos de idade. Então, você pode começar conhecendo o canal Oaru, obviamente. Tem mais de 500 publicações lá que você vai inspirar você a trazer muito conteúdo para você conhecer sobre astronomia. Agora, fora isso, você pode comprar revistas que tratam especificamente de astronomia, tem a revista Sky and Telescope, tem a revista super interessante também que pode trazer algumas informações legais, trazer mapas do céu. Mas hoje, na nossa era que nós vivemos, a era dos aplicativos, a época dos sites, você pode baixar um programa para o seu computador chamado Stellarium, que ele traz todo o céu de qualquer época do ano, desde antes de você nascer até milhares de anos no futuro. Você pode visualizar o céu de qualquer cidade, de qualquer hora e aprender o nome das estrelas, das constelações, das galáxias, das lembulosas, só usando este programa no computador e também você pode baixar para o celular. Aponte o celular para o céu, ele vai lhe mostrar as constelações. Então, primeiro comece a conhecer as constelações. Depois, os planetas que ficam transitando pelas constelações zodiacais. Então, estude bastante. Não é fácil. Tem muita técnica, tem muita tecnologia envolvida, mas é muito inspirador. Fala aí qual o seu vídeo mais interessante aí do seu canal que você já gravou. O vídeo mais visualizado no meu canal, curiosamente, é um dos primeiros vídeos que eu já publiquei no canal, que é um vídeo que eu ensino como construir um telescópio caseiro, usando lentes de óculos, tubo de PVC, madeira. É um telescópio que funciona, que dá para ver crateras da Lua, as Luas de Júpiter. E esse vídeo já tem mais de 130 mil visualizações. Uau! Eu vou ver porque eu quero construir agora. Eu quero ver na minha casa. Claro, não vai ser algo tão incrível como o seu, mas eu vou me sentir assim uma cientista. Uma cientista amadora. Então, Geovandro, como você acredita que a astronomia pode influenciar essa nova geração aí e todo esse conhecimento pela ciência? A astronomia, ela acaba sendo uma ciência que te leva a ter um conhecimento multidisciplinar. Por exemplo, para construir meu observatório, eu tive que ter noções de carpintaria, eu tive que ter noções de engenharia civil, eu tive que ter noções de instalação elétrica, eu tive que ter noções de serralheria, porque eu tive que fazer o telhado de metal, eu tive que ter noções de programação, porque eu acabei programando também a montagem do telescópio, noções de matemáticas, noções de física, ou seja, essa multidisciplinaridade te leva a abrir a sua mente, a abrir o conhecimento. E também a astronomia, ela contribui muito com a humanidade, porque o desenvolvimento tecnológico para a exploração do espaço, através da construção de telescópios, acaba no futuro vindo tudo isso para a gente. Tecnologias que usam na saúde, como tomografia computadorizada, ressonância maquinética, tudo isso, em algum momento, foi construído para a observação de melhorar as imagens astronômicas, e isso em algum momento vem para contribuir com a nossa vida. Além disso, a beleza do universo é inspiradora, ela te chama para observar as cores das nebulosas, imagine-se observando os anéis de Saturno através de um telescópio. Eu não posso estar fazendo isso sozinho, por isso eu gosto de compartilhar essas belezas do universo mostrando através do telescópio do observatório. E como é que faz aí, por exemplo, para conhecer esse observatório na sua casa? Você deixa aberto assim para, por exemplo, uma escola que quer ir, alunos, você faz esse convite? Eventualmente, eu recebo propostas de professores de algumas escolas pedindo que eu aceite alguns alunos. Já fiz isso algumas vezes, é um evento restrito, mas tem que ser muito bem programado, porque, como dito, o observatório fica numa residência. Então, por questão de segurança, até também, e questões de atividade diária, de uma casa qualquer, não dá para ficar recebendo visitas todos os dias ou todas as semanas. Tem que ser algo muito bem programado, mas sim, é possível. Ele deve ser muito ciumento, gente, com esse equipamento. Ninguém deve nem tocar, como é que faz? Tem que olhar assim. Isso é uma coisa comum. Quando eu recebo visita, é sim, quando as pessoas estão observando, uma prática comum é que as pessoas querem encostar no telescópio, mas o fato é, se você encostar no telescópio, você vai tirar o telescópio da posição onde você está observando. Então, não é muito a questão de ciúme, é a questão, deixa eu ver isso aqui, aí a pessoa vai e muda, aí eu não estou ouvindo nada. Tem isso do local, né? Você demora muito tempo para colocar aquele localzinho estratégico. Sim, o telescópio, apesar de ele ter uma boa capacidade de manter o astro apontado, ele não foi projetado para uma pessoa se pendurar, se segurar nele, apenas para olhar ali com o olho sem encostar muito. Eu quero saber quais são suas referências, porque eu acredito que todo mundo tem uma referência que te inspirou a estudar, você diz assim que desde seis anos já te chamou atenção e todo mundo em qualquer área tem uma referência. Quais são suas referências hoje? Na minha infância e na adolescência, uma pessoa que me inspirava muito era Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Ele foi diretor do Observatório Nacional. Ele já não está mais conosco, já faleceu faz alguns anos, mas ele era uma inspiração que eu tinha. É um astrônomo brasileiro muito famoso, ele escrevia artigos para as revistas que eu lia. Tem outros astrônomos brasileiros também de importância, como o João Steiner, que estuda estrelas variáveis, etc. Então, essas pessoas aí que estavam na vanguarda, que estão na vanguarda da astronomia são inspiração para nós. E, como eu já falei, estamos esperando novamente o cometa Halley se aproximar da Terra. Ele se aproxima da Terra a cada 76 anos. Em 2062, ele se aproxima de novo, vai inspirar novas gerações. Eu quero saber, não, isso aí é uma verdade, nossa, que incrível. A gente vê alguns noticiários em algumas cidadezinhas que viram alguma coisa, algum astro, e geralmente surge essa dúvida, será que era realmente um astro, um cometa, ou era um ET? E aí, existe ou não existe? Então, nós astrônomos, profissionais e amadores, nós estamos com os nossos instrumentos 24 horas por dia, apontado para o céu, à procura dos ETs, à procura dos extraterrestres. E eu sempre costumo dizer que os extraterrestres e os discos voadores só aparecem para quem não está procurando, para quem está lá no milharal e tal, e aí o ET aparece, mas para os nossos telescópios eles nunca aparecem. Ou eles são muito tímidos, ou eles não existem, ou eles estão muito longe para chegar aqui. Mas nós continuamos procurando sim, nós apenas não cruzamos o Brasil, olha, não existe, eu não vou procurar. A ciência, a astronomia, está procurando sim vidro extraterrestre, mas até hoje nunca foi encontrado nada. Uau, que incrível. Olha só, e tem uma pergunta poêmica, que agora eu vim aqui lembrar que realmente tem todo mundo que estuda a astronomia, que fala sobre essa questão de origem do universo, eu quero saber de você, Gilvandro, como você acha que surgiu aí o universo? Existem várias teorias para o surgimento do universo, a teoria mais aceita hoje é a teoria do Big Bang, que essa teoria diz que há cerca de 13.8 bilhões de anos atrás, todo o universo estava concentrado em um espaço muito pequeno, e nesse momento não existia nem tempo, nem energia, nem massa, não existia nada, mas estava tudo concentrado nesse espaço tão infinitamente pequeno. em algum momento isso explodiu, na verdade em uma expansão muito rápida, e aí foi criado a partir daquele momento o tempo, a luz, a energia, milhões de anos depois foram criados os primeiros átomos, depois as primeiras moléculas, depois as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, há cerca aí de 6 bilhões de anos atrás, aliás, 13 bilhões de anos surgiu a nossa Via Láctea, há cerca de 6 bilhões de anos surgiu o nosso Sistema Solar, há 4 bilhões de anos e meio surgiu a nossa Terra e foi evoluindo aí, os continentes, se separando, surgiu a vida e hoje estamos aqui conversando nesse podcast. E eu quero muito te agradecer por essa aula que você deu e eu achei realmente que você é uma pessoa que realmente inspira. Eu vejo que você fala com muito entusiasmo que você gosta, é tão bom quando a gente vê alguém que gosta do que faz, a gente vê, ouvindo você falar, começa a viajar, começa a imaginar, eu sou uma pessoa que eu nunca assim parei para estudar sobre essa área, sabe? E ver uma pessoa assim que ama o que faz, ama o que estuda, é realmente inspirador. Eu vou até estudar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma área assim bem curiosa, bem vasta, né? Tão ampla. É, gostaria de dizer mais uma coisa, na astronomia, o astronomador, ele é muito bem-vindo. A astronomia, de fato, é uma das poucas profissões onde o amador é muito bem-vindo. Você não vai querer um piloto de linha aérea amador, nem um neurocirurgião amador, nem um engenheiro civil amador. Mas na astronomia, o amador faz grandes descobertas. Tem muitos astrônomos brasileiros que não são profissionais e fazem grandes descobertas de asteroides, de cometa. Na astronomia, o termo amador nada tem a ver com fazer mal feito ou fazer de qualquer jeito. Mas significa fazer com amor. Então, para encerrar, vamos olhar ali para aquela câmera e vamos deixar aí uma saudação, claro, né? Aquelas pessoas aí que querem acompanhar você nos próximos podcasts por aqui e, claro, acompanhar o seu trabalho e acompanhar aí como profissional. Então, convido todos vocês aí, agradeço muito aí o pessoal do Estúdio Inspiração a esse convite aqui para a gente fazer esse podcast e convido vocês a conhecerem aí o canal Oaru, um canal aí que hoje já está com 15 mil inscritos, tem mais de 500 publicações, vídeos curtos, vídeos longos, lives, onde você pode acompanhar fenômenos astronômicos, acompanhar muito conteúdo que eu ensino como construir telescópio, como observar, como usar os programas, como manipular o telescópio. E também se preparem para assistir aí o eclipse solar de 14 de outubro. Aqui em Manaus ele será maravilhoso de ser observado. Começa por volta de uma hora da tarde, o máximo dele deve acontecer por volta das 3 da tarde e quando o sol estiver se pondo estará acabando esse eclipse. Esse certamente é o evento mais esperado desse ano. E é isso, esse foi mais um episódio aí dos Inspiradores com Geovandro Nobre. Esse cara é incrível aí, apaixonado pela astronomia e eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. Até a próxima! Tchau! E aí E aí